A terra vem te assustar, tempestade no mar, da montanha o veste te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem que pode suster. Solta o carro danal, tu não morremos nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com eles seguros serás. Pode tu recordar, maravilha sem par, no deserto ocorra não, pois com eles seguros serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder, o teu ego me tirar, sobre as ondas poderás andar. Canta igreja, amém? Aleluia! Solta o carro danal, tu não morreu, e em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com eles seguros serás. Amém? Amém? Pastor, não tá funcionando a internet. Tá caindo. Tá caindo. Pai glorioso, poderoso, fica à vontade, é doce Espírito Santo, neste lugar, ó Senhor amado. Toma, Senhor amado, o pensamento, o entendimento de cada um, ó Senhor amado. Porque sabemos que o Espírito Santo fala da maneira que ele queima. Fica à vontade neste lugar. Venha me usar conforme a tua vontade. Enche o teu corpo, ó Senhor amado. Cada vida que está aqui, que possa sair daqui. Vai sair daqui. Chega da tua presença. Eu te peço, eu te agradeço. Coloca o culto na tua direção, Espírito Santo. Fica à vontade, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa noite, não vai estar lendo a parada do doce do crótico, amém? Porque é o culto da família, amém? Mas eu vou ficar pedindo ajuda para a igreja. Eu vou estar lendo um versículo. E eu quero que a igreja lê outro. Para que nós podamos compartilhar, irmãos. Porque muitas das vezes, hoje, né? Muitas das vezes, nós... É importante nós ver, nas vidas, o que o Senhor está falando conosco. Porque quando o pastor está aqui na frente, ou qualquer um que está aqui, né? O Senhor fala conosco. Nós vemos, muitas das vezes, nós vivemos na igreja que saímos da mesma maneira que tentamos. Por quê? Porque nós não prestando atenção na palavra. Nós não prestando atenção nos louvores. Porque o louvor é uma preparação da palavra do Senhor. Quando nós entramos na igreja, todas as vezes que eu costumo entrar na igreja, eu glorifico ao Senhor por muito motivo. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Então, com esta noite, eu gostaria que os irmãos tivessem me ajudando a eu pregar, né? Agora, Deus, eu leio o versículo, começando no versículo 11, amém? Capítulo 15, versículo 11, né? Ele disse, um certo homem, tinha dois filhos. E, como os dias depois, o filho mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longe. E, ali, desperdiçou a sua cozinha, vivendo descomputamente. E, amém, do ele, já gastou tudo. Houve naquela terra uma grande ponte, que começou a padecer necessidade. E, foi, e chegou-se a um dos cidadãos, naquela terra, a qual o mandou para o seu campo, apacientar corpos. Desejava saciar o seu estômago com as famosas, com as famosas, com as famosas, porém, ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão? E, eu, aqui, pereço e como? Levantar-lhe-ei e irei com meu pai. E, diriai, pai, peguei contra o céu e a terra, e grande. Já não sou digno de ser chamado por filho. Faz-me conforme um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, se mover de íntima compaixão, e correndo e mostrou-lhe o seu esposo e o rei jovem. Eu, filho, lhe disse, pai, peguei conta, céu, que era de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, seu pai, disse aos céus, trazei e te presta a melhor cor, e vesti, e conto-lhe o anel na mão, e a pátria nos pés, pai. E trazei o exército, pai, e matai-me, e tomamos, e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e revivendo, tinha se perdido, e foi aditado, e começaram a alegrar-lhe. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, irmãos, eu tinha preparado outra palavra, mas o Senhor me dirigiu a essa palavra do filho pródigo, amém? Aqui nós conhecemos, né, essa história do filho pródigo, amém? E aqui tem apenas uma comparação do que o Senhor fala conosco essa noite, porque eu vejo assim, meu amado, que quando essa palavra do Senhor vem, vem para quem está na igreja, ela não vem para aquela pessoa que está lá fora, mas ela vem para nós, amém? A despertando todos os dias na nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E nós podemos ver aqui, meu amado, que aqui era um homem rico, e ele tinha dois filhos, ele tinha um filho mais velho, que era um filho, olha o que se dedicava à lavoura, se dedicava ao trabalho. Mas o filho mais novo, ele resolveu sair e viver a tua vida, né, ele resolveu sair da presença do teu pai, ele resolveu pegar aqueles bens que ainda eram do teu pai, porque ele ainda não tinha direito naquela herança, ele ainda não tinha direito naquela herança porque o teu pai estava vivo. Mas só que ele, né, o seu desejo de viver o mundo, ele saiu da tua casa, ele pediu os seus bens para o teu pai, amém? E nós podemos ver aqui que o teu pai te negou, o mais impressionante aqui, meu amado, que nessa, nessa, nessa passagem aqui, a gente não vê o seu pai questionando, Não vê o seu pai sentando com ele questionando que tinha dois irmãos, que ele não tinha direito, e assim o Senhor é conosco. Nós sabemos que nós somos herdeiros de bênção, nós somos herdeiros da vitória, mas o Senhor não vai questionar conosco a nossa decisão, ele está conosco para nos abençoar, amém? Nós podemos ver aqui, meu amado, quando aquele, quando aquele jovem, viu aquela herança, ele falou, eu vou sair, eu vou comer aqui, né, o sucesso, né, no treze. E poucos dias depois, ele tomou a decisão de viver a tua vida, longe da tua família, hoje é um culto da família, então ele resolveu sair de baixo daquela proteção, Porque ela é tão maravilhosa, que ela é tão cheia da tua casa, só que muitas das vezes o jovem não vê a consequência do proibido, o que é, tudo não, né. Então nós podemos ver que esse jovem resolveu também experimentar aquilo, né, resolveu sair e viver a tua vida. E aqui ele está falando, né, no versículo treze, que ele viveu de uma maneira desregrada, ele não pensou no dia da manhã, ele não pensou que um dia o dinheiro ia acabar, ele não pensou nas consequências daquela atitude dele. E nós podemos ver, meu amado, que chegou um dia, né, que ele terminou tudo, e quando ele acabou com o seu dinheiro, também ele acabou com a amizade. Porque é muito interessante isso, é muito fácil, mas não dá os nossos amigos lá fora, aqueles amigos que nos abraçam, mas só que quando estamos na pior, aquele amigo não dá as mãos, ele não vai pagar uma conta, não vai te ajudar, ele não vai fazer nada pra você. É uma coisa natural, né, na nossa, é, no nosso tempo, né, na nossa vida, é algo natural. Ninguém me fala, aquele amigo seu que é no caminho, eu falo, eu vou pagar uma conta pra você. Você saiu, você perdeu tudo que você tinha, e como ele perdeu tudo que tinha, e de repente ele chegou no cidadão porque ele precisava comer, e ele estava com fome. E aqui, quando ele chegou nesse cidadão, procurando um serviço, ele disse, eu vou te fazer um serviço, e ele foi cuidar do quê? De corpos, corpos, né, pelo menos antigamente, no Velho Testamento, se reuniu com o animal mais imundo. E nós podemos ver, quando aquele jovem chegou naquele lugar, ele desejou comer as bolotas daqueles portos. Por que, meu amado? Porque lá fora, é dessa maneira que o diabo prepara. O diabo vai levar a pessoa até um nível mais baixo, pra que ele e Deus, mesmo assim, como esse pai, não podemos dizer aqui, que esse pai desejava receber o seu filho de volta. Esse pai desejava a presença do filho. E também que está fora, meu amado, aquele que está lá fora, aquele que saiu da presença de Deus, aquele que era a nossa família, que está longe da presença de Deus. Se nós que estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, tiver um tempo todos os dias de interceder, uma vez por semana de jejum abriu, o Senhor alcança a mim. Sabe por quê, meu amado? É muito bom estar aqui na casa do Senhor. É muito bom estar aqui buscando a presença do Senhor. Mas só que o Deus não só cabe a vida. Não só cabe a vida. O meu Deus que eu sirvo é pra todo mundo. E nós devemos colocar isso na nossa vida. Ver esse jovem aqui e imaginar quantos homens, meu amado, estão perdidos nesse mundo. E muitas das vezes, nós somos crente do tempo da igreja. Nós somos crente e crente. Nós não somos pessoas que têm o terror de Deus ao ponto de orar pra uma pessoa que está debaixo da ponte. Nós não temos, nós não perdemos o tempo de orar pra um velhinho que está lá vazio. E nós devemos, enquanto o Senhor me deu essa palavra aqui, o Senhor me chamou a minha atenção. Pra que nós podamos ser realmente crentes. Crente, pessoa que crê e faz a vontade de Deus. Pessoa que crê e enxerga a necessidade do nosso irmão. Enxerga a necessidade daquele, como esse jovem estava nos últimos anos, nos últimos anos. Eu quero falar, né? Essa semana mesmo, a gente ficou sabendo que uma jovem se suicidou. Ontem, meu neto teve na minha casa e falou. Mãe, vó, o primo da minha esposa também teve o suicídio. Meu amado, esse jovem de homem é jovem digno da igreja. É suprito do pastor. Eu te pergunto, meu amado. Como o diabo está sendo astuto no dia de hoje? Está voltando o coração da nossa parte, meu amado. Porque muitas vezes nós vemos na igreja, nós sentamos e saímos da mesma maneira. A palavra não fala, o louvor não mexe conosco. Nós não temos aquele compromisso porque nós acreditamos, porque nós estamos na igreja. O diabo não vai tocar, mas ele toca sim. Ele toca, porque ele é sujo. Ele é astuto. Ele é armocilada. E eu quero dizer, meu amado, que aquele jovem, primo do meu neto, ele é de terra da igreja. 21 anos. Ele é do suicídio. Então, isso nos dias de hoje, é para que nós podemos nos alertar. Para que nós podemos realmente ter uma vida de oração. Não só para os nossos jovens, mas para aqueles que estão lá fora. Porque muitas das vezes, meu amado, como aquele jovem, ele entrou dentro da igreja, participou do culto, mas não falou nada para ninguém. Quantos entram dentro da igreja e não falam nada? E nós voltamos aqui para a palavra. E aqui ele disse, né? E caindo em si, disse, quantas? Mas o Senhor quer... Meu amado, há o que esse jovem aqui, nessa passagem, tomou uma decisão necessária. Porque muitas das vezes, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo a nossa necessidade de Deus. Mas nós não tomamos atitude. Nossa família, muitas das vezes nós pregamos para a nossa família. Só que ele não toma a atitude que esse jovem tomou. Vou voltar para a minha casa. Vou voltar para a presença do meu pai, onde tem abundante equipamento. E nós estamos falando aqui na área espiritual. Nós podemos estar intercedendo para aqueles de Deus. Nós podemos ver nossa humildade. Isso que o Senhor quer de nós. Necessidade da presença do meu pai. Isso que o Senhor quer de nós. E conhecimento que nós realmente precisamos dele. Porque eu quero dizer para você que quando aquele jovem chegou, o teu pai, eu imagino eu, ele já estava esperando. E quantos de nós, quantos do nosso amigo, quantos do nosso amigo, o Senhor que os braços abertos terão? Só que ele precisa da nossa percepção. Só que ele precisa do nosso amor. E aqui aquele jovem chegou e lançou-se o pescoço do pai. E o pai o questionou. Esse é o Deus que nós somos. Porque se fosse um pai natural, mesmo depois que matasse a saudade, ele iria questionar. Não, mas você fez isso, fez isso. Já porque nós somos humanos. Nós estamos sempre questionando. Mas aquele pai, não. O pai que é Jesus, ele está pronto para nós apoiar. Ele está pronto para nós abraçar. E nós podemos ver que ele lançou o seu pescoço e beijou, né? E o filho diz, pai, pequei contra ti. Não, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado meu filho. Aqui eu vejo, no versículo 22, meu amado, a atitude do pai, a melhor, a mais maravilhosa. Mas aqui eu estou falando de um pai natural, mas é o nosso pai. Porque muitas vezes, meu amado, nós erramos todos os dias. Esse jovem saiu da presença do Senhor. A nós não somos perfeitos. Nós, todos os dias, nós pecamos. Quando nós olhamos dentro de nós, nós vamos encontrar algo que afasta a presença do Espírito Santo. Afasta a presença de Deus. E que nós podemos parecer como esse jovem, se achegar, pedir perdão, reconhecer o nosso erro. Reconhecer. Porque quando nós reconhecemos, o Senhor nos honra. E aqui, no versículo 22, ele chamou os seus empregados e falou, troca as vestes. Coloca a veste em alma. E é isso que o Senhor nos faz. Ele nos troca as nossas vestes. E nós precisamos desejar que ele troque as vestes daqueles que estão lá fora. E ele colocou um anel na mão, significando honra. E uma sandália nos pés. Significando, eu vejo aqui como segurança. Aleluia. Como paternidade. Você é da minha família. E nós podemos olhar aqui. E trouxe o desejo cevado. E matou. E comeu. E se alegrou. Porque este filho estava morto. E revivendo. Tinha perdido. E foi achado. Desculpa. E comeram. E se alegraram. Eu quero dizer para os irmãos. Para nós que estamos aqui. Nós devemos se alegrar com cada dia que volta para a presença do Senhor. Amém? Nós devemos desejar. Que aquele que saiu. Volte para a presença do Senhor. Amém? Como esse pai. Ele se alegrou. Ele se preparou. Para uma festa. Amém? E se você for continuar. Você vai ver que o filho dele. Que estava dentro de casa. Que ele te tomou. E muitas das vezes eu amava aquele que vem lá de fora. Você vai encontrar alguém dentro de casa. Dentro da igreja. E vai questionar. Espera aí. Ele saiu. Ele morreu. Ele fez tudo. Isso significa nós. Que nós podemos ter um coração como desse pai. Não como desse pai. Porque esse pai significa Jesus na nossa vida. Ele não está pronto para nos abraçar. Ele está pronto para apagar os nossos pecados. Os nossos erros. E colocar um anel. Colocar umas vestes de nova. Colocar um anel de honra. E colocar sapato nos nossos pés. Para que nós permanecemos. Caminhando na presença dele. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Bebê. Glória a Deus. Vida de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que lindo. Glória a Deus. É maravilhoso beber água, né? Não é maluco? Não é mesmo. Ô, Glória, vovô. Irmãos, eu não sei. Quem da tua família está precisando de oração? Eu sei que tem muitos da minha família que estão precisando. Olha, eu não cabe a minha caminhada. Tá bom? Eu não preciso de oração. Amém? Mas, que no dia de hoje, você pode pensar naquela pessoa que está lá fora. Que você deseja que eu encontre com Deus. Eu falo assim, que tem pessoa da minha família que eu não vou ver se é salvo. Eu não vou ver. Mas, eu sei que quando eu chegar na frente, um papai, ele vai falar, filha, tá vendo? Você vai lá fora. Amém? E você pensa nessa pessoa que precisa de Deus na tua vida. Porque, às vezes, nós vemos na igreja, o que está lá para nós. E é como da família. É o cultivo para nós ser intercessores. Porque nós podemos ser intercessores para a nossa família. Para aqueles que precisam da salvação. Daqueles que também merecem o céu. Porque a salvação e a perdição é algo muito sério. Muito sério. Que nós podemos desejar aquilo que nós temos para os nossos amigos. Para os nossos irmãos, que é o céu. Amém? Fecha o teu olho neste momento. Lembra daquela pessoa que desiste no meio do caminho. Amém? Pai, eu venho diante de ti neste momento, ó Deus. Eu te louvo, te glorifico, te agradeço, ó Senhor amado, pela tua presença. Eu te louvo, ó Deus querido e soberano, porque o Senhor simboliza esse Pai. Esse Pai que não julga. Esse Pai que não condena, papai amado. Mas esse Pai que tem amor, tem carinho, tem ternura para dar para o teu filho. Ó Deus de maravilha, Deus de poder. Nós estamos aqui, ó Deus amado, no culto da família, Senhor amado. Se nós estamos aqui, ó Senhor amado, é perdição a trabalhar conosco. Que a nossa família precisa da nossa intercessão. A nossa família precisa do socorro do Senhor. Como esse jovem, ele sentiu fome, ele sentiu sozinho, ele sentiu desamparado. Mas ele sabia para onde voltar. E ele sabia que algo bom ia acontecer com ele. Então, nessa noite, papai, nós intercedemos pelas nossas famílias. Papai vai ter um encontro com aquele que está longe de ti. Aquele é o Senhor amado, soberano, que o mundo, ó Senhor amado, tem ganado. Alcança, Deus amado, a quem nunca quis ouvir a tua palavra, Senhor amado. Alcança, Deus amado, poderoso, aquele que o mundo é impossível, Senhor amado. Talvez até os nossos olhos olhando nele, Senhor amado, nela. Nós olhamos e vemos que é impossível, Senhor amado. Mas o impossível existe para nós, para ti não existe, papai amado. E nesta noite, que é noite da família, Senhor amado. Eu clamo pela minha família, Senhor amado, soberano. Eu clamo, Deus amado, pela minha parentela, Senhor amado. Eu clamo, Deus amado, para aquelas pessoas que não é minha parentela, Senhor amado. Mas eu sei, pai, maravilhoso, que no céu nós vamos ser uma família, Senhor amado. Então eu clamo por eles nesta noite, papai amado. Eu me ouro, meu Deus amado, a oração do teu povo, papai amado. A oração de cada um que está fazendo, Senhor amado. Porque grande de ti, papai amado, eu sou uma família grandiosa, Senhor amado. Então eu percebo, papai amado, pela família de cada pessoa que está aqui. Pai, eu te encontro, meu Senhor amado. Sabendo, meu Deus amado, que o indivíduo tem entrado nas famílias, roubando, Senhor amado. Saqueando, meu Deus amado, matando, Senhor amado. Colocando tristeza, desânimo, Senhor amado. Pai, eu te encontro, meu Deus amado, a família de cada um, Senhor amado. Eu não sei, meu Deus amado, se alguém nesta noite tem uma causa impossível, Senhor amado. Quem olhando pelo olho natural, percebe que é impossível. Então eu me junto, meu Deus amado, a fé dele, Pai poderoso. E eu levo essa causa de amor de ti, papai amado. Porque, meu Deus amado, eu sei que o Senhor é Deus do impossível. E aquilo que é impossível para nós, para ti, não é impossível. Então eu coloco, Senhor, essa causa nas minhas mãos. Porque eu sei que o milagre vem do Senhor. E ele vai, ela vai glorificar o teu nome. Papai, a pessoa é aquele que atua aqui doente, com algum problema, vai te encontro. Eu repreendo na autoridade, pelo nome de Jesus, toda enfermidade. Eu repreendo toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia. Tudo aquilo que não faz parte de ti, papai amado. Eu repreendo no teu nome. E eu declaro nesta noite a bênção. Eu declaro nesta noite a palavra do Espírito Santo. Seja derrotado em cada vida. E que cada vida saia lá fim cheio da tua presença, Espírito Santo. Sai cheio de ti. Eu te peço, te agradeço, te agradeço. A glória e honra do teu nome, Jesus. É o que eu te peço. Amém, Senhor.